Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou conversar com você aí de casa sobre uma youtuber que adotou uma criança autista e depois devolveu essa criança para a adoção novamente. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Recentemente rolou uma polêmica aí muito forte em relação a uma youtuber famosa que havia adotado uma criança autista e depois alegou que devido a algumas questões aí, algumas necessidades especiais que eles não estavam conseguindo suprir como família, ela retornou essa criança aí para a adoção novamente. Muitas pessoas criticaram, eu não quero me colocar aqui no papel de juíza e julgar e criticar a situação, até porque eu não tenho acesso aos fatos, eu não sei exatamente o que aconteceu, essas questões são muito particulares. Então, eu gostaria de falar de uma forma geral sobre a adoção, né? A importância de a gente pensar antes de adotar, né? Porque assim, quando você tem um filho, não importa quais sejam as problemáticas envolvidas em relação a ele, você não retorna a um filho biológico seu, é ou não é? Você não falar, ó, aqui ó, toma, isso daqui não tá dando muito certo, ele veio com esses e esses e esses problemas, não estou conseguindo lidar. Não tem essa possibilidade, né? Então, a adoção, ela pode ser vista também por esse ângulo. Antes de adotar, você tem que ter plena certeza daquilo que você tá fazendo. É uma vida, não é um objeto que você, ai, ficou apertado no meu pé, né, vou trocar esse sapato. Não é bem por aí. É uma vida e, como tal, exige muita responsabilidade, porque para a criança é muito traumático ela sair de uma casa e ir para outra. Ela pode ter aí problemas futuramente para criar vínculos, pode se sentir rejeitada. Então, é muito importante. Se você tá pensando em adotar, você tem que pensar e refletir muito bem. Essa criança, ela pode apresentar algumas dificuldades futuramente, né? Pode ter necessidades de um psicólogo, um psiquiatra, como todo ser humano, como toda criança, né? Pode sofrer algum acidente, aí você vai ter que gastar dinheiro. Ou seja, para você adotar uma criança, além de ter uma estrutura financeira bem estabelecida, você também tem que ter uma estrutura psíquica bem estabilizada. Você tem que estar pronto ou pronta para o imprevisível da vida, né? Para essa questão das aflições que a vida vai te oferecer também. E aí você vai ter que passar tudo isso com o seu filho adotado, né? Então, assim, pensa muito bem. É interessante passar por um acompanhamento psicológico para entender a sua real necessidade, né? Tem muita gente que tem um desejo muito grande de ter um filho biológico, às vezes não conseguiu e acaba adotando, mas com expectativas muitas vezes irreais, né? Então, assim, pensa muito bem para que essa criança futuramente não seja impactada. E esse processo, ele tem que ser muito certeiro, porque quando você pega uma criança e depois devolve, você impacta negativamente a vida dela, né? Porque as pessoas, elas têm preferência por crianças menores. Aí você fica ocupando ali o tempo da vida da criança que é primordial e depois devolve. Então, isso é algo realmente muito triste e lamentável. Um filho adotivo é similar a um filho biológico, né? A única diferença é que ele não nasceu de você, mas ele se torna um filho do coração. Então, tudo tem que ser feito em prol do bem-estar da criança. Se você realmente quer ter um filho adotivo, dê o seu melhor, né? Faça de tudo por esse filho. Se não, melhor não ter, né, gente? Porque na minha cabeça, essa ideia de devolver o filho é inconcebível, sabe? Você acaba impactando de uma forma muito grande o futuro desse ser humano. São estragos que muita terapia terá que ser feita depois. Vai ter que ser dado muito amor futuramente aí para ele superar toda essa situação. Essa família, ela foi bombardeada, né? A maioria das pessoas no vídeo deles, nos comentários, não concordaram com essa atitude. Mas, de novo, a gente não tem acesso a todos os dados, né? Eu prefiro não falar desse caso em particular, porque ela já está recebendo extremo julgamento, né? Já está sendo muito julgada. A intenção desse vídeo aqui não é falar dela. Eu peguei essa história para falar de adoção de uma forma geral aqui, sobre a importância de... Se você estiver pensando em adotar o filho, tem que refletir muito bem antes de fazê-lo. Uma das possibilidades levantadas aí foi que eles adotaram essa criança meio que para mostrar para o Instagram, para ter conteúdo na internet. Eu duvido um pouco disso porque ninguém adota o filho por causa de redes sociais, né? Ninguém são, né? Que esteja aí com as suas faculdades mentais funcionando minimamente. Porque filho é um trabalho para a vida inteira. Eu não teria um filho para ficar postando fotos e vídeos dele, porque eu sei que o trabalho que dá é muito grande. Acaba, às vezes, não compensando, né? Então, eu acredito que não tenha sido esse o caso, mas algumas pessoas levantaram essa hipótese. De qualquer forma, a gente não tem como falar muito, né? Porque a gente não tem acesso aí a tudo o que aconteceu. E eu quero saber agora de você aí de casa. O que você achou dessa história toda? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!